Perfume de Gardelha Tem tua boca Eu vivo embriagado Na luz do teu olhar Teu riso é uma rima De amor e poesia Mas sim os teus cabelos Qual ondas sobre o mar Teu corpo é uma cópia De velhos e provocas Inveja nas mulheres Quando te vem passar Até mesmo entre as flores Tu és mais bela Por isso tua beleza Não, não tem igual Perfume de Gardelha Tem tua boca Perfume de Gardelha Perfume de amor Perfume de Gardelha Perfume de Gardelha Perfume de Gardelha Tem tua boca Perfume de Gardelha 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 Com cantos de sereia Com o amor passageiro Que não voltará No céu azul No céu azul A lua aparece As palmeiras sussurram Um canto tropical Pensar 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 que no silêncio Da noite Eu te dei meus beijos E tu Com teu grande amor Me apertavas Em teus braços Oh Daquilo nada resta E o canto das sereias Ao brilho da lua Se perdeu no mar Pensar Pensar que no silêncio Da noite Eu te dei meus beijos E tu Com teu grande amor Me apertavas Em teus braços Oh Daquilo nada resta E o canto das sereias Ao brilho da lua Se perdeu no mar Não me digas nada Sobram as palavras Brilhas Brilhas em teus olhos Novo amanhecer E não me digas nada Nenhuma palavra Em silêncio Em silêncio sempre É melhor Perder Hoje não me beijas Como me beijavas Apagou-se Apagou-se a chama Que incendiou Por teus olhos Eu sei Não me digas nada Nenhuma palavra Se já não me queres O que vou fazer? Hoje não me beijas Como me beijavas Apagou-se a chama Que incendiou o teu céu Não me digas nada Nenhuma palavra Se já não me queres O que vou fazer? Música Teu preço Poderia apagá-lo Mesmo sem entregar-te Meu coração Teus lábios Poderia beijá-los Não sabia que eras Romance de ocasião Malvada Tenho a alma perida Toda minha alegria Foi por te destruída Teu preço Poderia apagá-lo Porém Porém Agora é tarde E ele está Muito caro Música 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 Malvada Música 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 Graças Foram as ternuras Todas as doçuras Do nosso querer Música Graças Música Eu te agradeço Música E nunca me esqueço Do sabor dos beijos Que entregaste a mim Música Graças Por não ter vivido Música Entre sofrimentos Entre amarguras Nosso grande amor Música Graças Foram muitas graças Eu ter sido amado E não ter mais nada Que pedir a ti Música 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 Graças Graças Muitas, muitas graças Foram as ternuras Foram as ternuras Todas as doçuras Do nosso querer Música Música Graças Eu te agradeço Música E nunca me esqueço Do sabor dos beijos Que entregaste a mim Música Graças Graças Foram as ternuras Música Quanta tristeza me dá Música Verde perdida Música Por um capricho Que tu Chamas amor Música Música Quanta pena que dá Música Ver que tua vida Música Tem sido como um vício Sem razão Música Música Do teu ego Música Sacrificas Tua alma Inutilmente Música Por um só capricho Música Por um só capricho Que tu Que tu chamas amor Música 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 Quanta tristeza me dá Verde perdida Música Música Por um capricho Que tu Chamas amor Música Música Quanta pena que dá Música Ver que tua vida Música Música Tem sido como um vício Sem razão Música Não posso compreender Música Por que tu insistis Música Em continuar escrava Música Do teu erro Música Sacrificas Tua alma Inutilmente Por um só capricho Por um só capricho Por um só capricho Que tu chamas amor Música Música Senhora Te chamam Senhora Senhora Todos te respeitam Sem ver quem tu és Senhora Parece senhora Mas tu tens a alma Cheia de pecados Falsa como és Senhora 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 És uma senhora Senhora Mas és mais perdida Que as que precisam Perdidas viver Senhora Senhora Tu não achaste o nome O nome de um homem Que um dia em teus braços Eles tentam ser Senhora 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 Com todo o teu louro De ti sinto pena Tu não tens tu na vida Nem Deus, nem moral Senhora Senhora Tu não achaste o nome O nome O nome de um homem O nome de um homem Que um dia em teus braços Feliz Tem tu ser Senhora Senhora Com todo o teu louro Senhora Com todo o teu louro De ti sinto pena Tu não tens na vida Nem Deus, nem moral Angustia Angustia De não beijar-te mais Tristeza De não escutar-te a voz De não escutar-te a voz Não poderei esquecer Nossas noites Nossas noites Junto Ao mar Contigo Se foi a ilusão Angustia Angustia Feriu Meu coração De não escutar-te a voz 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 Se não tenho Teus beijos Eu não morro Por isso Já estou cansado De tanto esperar Pensar que cheguei a querer-te Para mim foi um sonho Que não pude evitar Total, se não tenho teus beijos Eu não morro por isso Já estou cansado de tanto esperar Vivi sem conhecerte Posso viver sem ti Vem aos meus braços Com o amor Que meus beijos, meus desejos serão teus Tenho loucura por te amar Juro por Deus Como me falta teu querer Pois teu ser é a própria vida do meu ser Vem eu te imploro meu amor Te esperando estou Só uma vez Um olhar nós trocamos Apaixonados ficamos Nunca sonhamos Nunca sonhamos Amar-nos Assim Com tanta sinceridade Mas eu não demores por favor Pois a vida é um só momento de ilusão E a esperança de nós dois É a sinceridade Amar-nos 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 Só uma vez Um olhar nós trocamos Apaixonados ficamos E nunca sonhamos Amarmos assim Com tanta sinceridade Amada não demores por favor Pois a vida é um só momento de ilusão E a esperança de nós dois É a sinceridade Amada não demores por favor Quando não estás Lá no céu não há estrelas Quando não estás Até as flores não são belas Nunca saberás O quanto me fazes Porque em silêncio Hei de sofrer Por ti Quando não estás Nem as flores Nem as flores têm perfume Quando não as flores Quando não estás Perco a fé que ontem tive Sem ti Sem ti Não sei o que fazer Me falta Me falta Me falta O teu querer Volte outra vez O morro de amor Por ti Sem ti Não sei o que fazer Não sei o que fazer Me falta Me falta O teu querer Volte outra vez O morro de amor O morro de amor Por ti O morro de amor 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 Oração, oração do mar. Piedade, piedade para quem sofre. Piedade, piedade para quem chora. Um pouco de calor em nossas vidas. E um pouquinho de luz em nossa aurora. Piedade, piedade para quem sofre. Piedade, piedade para quem chora. Um pouco de calor em nossas vidas. E um pouquinho de luz em nossa aurora. Um pouco de calor em nossas vidas. E um pouquinho de luz em nossa aurora. Piedade, piedade para quem sofre. Piedade, piedade para quem sofre. Piedade, piedade para quem sofre. Se isso te importa. Piedade, piedade para quem sofre. Piedade, piedade para quem sofre. Piedade, piedade para quem sofre. Seu amor Por isso nas noites Mil tragos eu bebo Pra ver se consigo Seu amor esquecer Eu sei que meu nome Ela nem se lembra Eu vivo pensando A um só no seu amor Por isso nas noites Mil tragos eu bebo Pra ver se consigo Seu amor esquecer Escuta meu amigo Não toque este disco Que me traz uma cena Uma angústia infinita Não toque este disco Ele me diz tantas coisas Quero evitar a tragédia Estou perdido de amor Não toque este disco Que ele me atormenta Ouvindo este disco Eu fico a recordar A história desta música Relembra meu passado Revive em minha alma A cena que sofri Não toque este disco Não toque este disco Compreenda a minha mágoa Se eu fiquei sofrendo Também ela ficou Também ela ficou A história desta música A história desta música Se eu fiquei sofrendo Se eu fiquei sofrendo